Estamos aqui no ginásio de esporte Vils Custódio. Depois da pré-inauguração, o ginásio começa realmente a funcionar de novo. E aqui ao meu lado, o professor Senge Alves, Jogos Escolados aqui de Apodim 2009. Neto, eu gostaria de saber que você, como professor, como educador e muitos anos de experiência na área esportiva, como é que está sendo aqui o Senge Alves? Bom, ontem houve a abertura, hoje estávamos nas primeiras rodadas. Eu acredito que vai ser muito bom, até porque praticamente o esporte escolar estava parado. Agora a gente está retomando, esse jogo vai ser de preparação para os vermes, que acontecerá agora em julho. Então, eu acho que é uma boa, também, a gente retomar justamente com esses jogos que servem de preparação para os jogos escolares. Neto, esse ginásio aqui já se encontrava fechado há bastante tempo. Graças a Deus que houve a 7.7.5, pelo menos fazer uma reforma aqui. A reforma que eu estou vendo aqui não está completa, não é isso? Mas pelo menos já está servindo aí para a juventude. Nós sabemos que esse ginásio aqui está servindo para outros fins, que não interessa no momento, os outros fins que estavam sendo utilizados. Mas que o fim mesmo para a ginásio era a prática esportiva e os estudantes da Pudência estão aqui comparecendo aqui na sua total capacidade. Nós vemos aqui as imagens do canal da pista que já está vendo que o Geapes e Neto Rumão, como professor de educação física e também como educador, como eu acabei de dizer, ele aqui participa aqui também com a equipe, não é isso, Neto? Exato, é uma equipe de futsal mirim, representando o Geapes e uma equipe de handebol juvenil feminino, também representando o Geapes e o Geapes. Neto, uma coisa, e a reforma? O que você achou da reforma? Não, está boa, né? Eu gostei, né? Até porque parado, do jeito que estava, a gente não tinha a mínima condição. Eu já estava preocupado, né? Porque esses jovens, todos parados, sem fazer o seu treinamento, né? Para a preparação para os germes, ele então não era preocupante. Mas agora abriram, né? Os jenários, eu acredito que já os jenários também com toda a força. Essas aí foram as palavras aí do professor Neto Rumão, Wilson Oliveira aqui do ginásio de esporte Vils Custódio, para o Oeste Esporte, da TV Oeste aqui da cidade do Apodi.